Tudo bem? Bom, tô aqui só pra agradecer, né? Desde que eu comecei a fazer os cursos, buscando transformação, dei um salto quântico, o primeiro congresso online de doenças crônicas, né? A minha vida realmente buscou transformação mesmo, né? Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais completa, mais plena, mais pé no chão, né? E um coração assim com muito amor, sabe? Eu quero te agradecer e aquele congresso em Brasília, nós entramos em estado de iluminação, foi fantástico, maravilhoso, né? Então, assim, pedi pra você continuar com esse trabalho magnífico. Sabe? Você é muito importante para o planeta. Então, agradecer a sua esposa maravilhosa, a sua equipe fantástica, né? E estamos aí com a confiança quântica, tá bom? Parabéns, sucesso, tudo de bom e a minha gratidão é imensa. Tá bom, professor? Um grande abraço!